I shall be DJ Suneca Mixed Yeah, 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 yeah Eva Rap Diva na casa Cris Girinha na casa Níria na casa DJ Suneca, vamos acordar o rap angolano Rainha Ginga do Rap, vocês são o meu assento Eva Primeira desde o velho testamento Eu sou um pormento E só bato fungos com fuba de cimento Tenho eurovisão, mexo com produto bruto Tô na casa, mas não aduchivo que o vulco Tô a peneirar MCs existentes Comparadas a mim, são inexistentes Incompetentes, indiferentes Mesmo que se juntem, são insuficientes No freestyle, meio mundo, eu já destruí Admirada pela beleza, pelo que é ir Abre a boca, ponha MCs na UTI As miúdas a querer Eva no BI É Eva Rap Diva, matéria que estudas Com ouço em bolas, bate todos em todas as fubas Cris Bora, bora Confisa liricista MC do ghetto Encostei-te a parede, apontaste onde não devias Disseste o que não entendias E de tanta palhaçada despertaste a magia E a crise entrou em a soco, espindulavas Afasta-se vulcão, a erupção, aquela que prende a tua atenção Quando paro pra escrever não é fã A tinta gasta na folha do papel A mostra material da poesia transcendental Penetra-te a mente Como arma branca contra versos Que trazem escuridão e desnexos Eu trago à luz a tua singular treva Através da palavra Abra cadabra Predição limitada Não há igual fora, muito menos no país Ativista, poetiza Profissa liricista Que no rapper enfatiza MC do ghetto Pensar autêntico Cuidado monandengue Te encosto na parede Encosta Vem encostar ou não? Memo rachos cegas Vem ser-me cis Tipo sai ovo Memo se nega As minhas rimas com fuba Sai ovo Não olhar pra trás Eu já te disse Vem sozinha Meu verso é um dofão Dramas Ficam bué carminhas Não sou velha Nem nova Eu sou a escola Rezo que reprova Sou copiado É escola Rap é minha pátria Sou sua bandeira Deviam me chamar e deu Porque iluminam a sítio inteira Sou raiz Sou terra, terra Sou tipo caporroto Ligo meu flow E deixo qualquer caporroto E deixo qualquer caporroto Duet chiques TPM A cena tá a treva Nem me chamam a drama Estou no paraíso Com a Eva Sigo esse compasso Com régua e marcador Eles vêm com linhas Tão imaginárias Tipo as do Equador Reta Casas pretas Mas aceita Sou sujeita Mulher feita És tipo passadeira Ninguém te respeita Cessa dica de rap feminino Nós somos MCs Encostamos tu e os teus juízes Na parede DIPAMPA De tantas bolas Que tenho nem devia acertar Sou descovação feminina Emana-te de te capa 42, TV flow Encosto na parede É tipo um armário Digo que sou a melhor E ninguém me prova o contrário Queen da New School Sou eu e o meu espelho Em tudo sai em primeiro Já tô tipo o filho mais velho Vosso rap é fuga de milho O meu é muito bombom De tantas bolas que tenho Nem devia entrar nesse som Muitas querem ser como eu Mas coroa só a uma Tipo a fraqueza em ti Que me pare Não há nenhuma E vis contra mim Não convinha Mas põe os força e alinha Pede em participação Mas fica tipo Cartei sozinha Busa perto Nem fiz bainha Os ponho bem na linha A competição pra ti sou eu Mas eu não encontro a minha Não encontro em nenhum sítio Tipo ela tá perdida E se eu não fosse adi Pra cantar com ela Eu pedia Mandam dicas que desbifam O que seria deles sem mim Dão silêncio Como resposta E dizem que eu ganhei o B Yo, Nidia Freak Chino tá no building Yo, é agora Cês vão ver Fuba Na estrada com vocês Mas eu passo pro outro lado Cada 16 é mais um caso consumado Pra esse rap Piriguete Dê uma dica fela Tô nem aí pra gatuna Nem pra amiga dela Não sou da 5 Sou da zona certa Vou pro Fuba Vender mais do que janela aberta Com aiga na mão Estraguei vosso pão Confirmei a vossa valência Respeto ganhei Nem sequer lancei Na rua já sou referência Já passaram da idade Normas são normas Tô tipo uma peça Tô a forçar reformas Rezem mil painossos Antes de me enfrentar Porque há poucas possibilidades De sair andar Rimas são atletas Rompem fitas Estão na meta Nada de pãs Nas minhas linhas Dão galhetas Tô lá na frente, baby Isso é só pra alguns Enquanto tu queres a Fuba Eu já comi o Fux Me gusta me afetir Nada de a pãs Me gusta me afetir Yeah Nada de a pãs Yeah Nada de a pãs Música Legenda Adriana Zanotto